O fim de ano é o pesadelo do caseiro. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, Amadá. Ah, tadinha. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira. Abre logo essa porta nesse ônibus, esse ônibus deve ter trauma de portão fechado. Mais de 10 chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é responsável do que? Ela sai fora. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Amadá, você ia diga, foi preso. Ah, para com isso. Eu falo que ele olhava a mão de todo mundo. Amadá, como é que a gente vai fazer para receber os atrasados? Hein? Não adianta ficar morrendo com essa cara ou não? Porque eles não depositaram nada, eu estou praticamente fazendo milagre. E tirei da caixinha da revela. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Olá, pessoal. Eu conversei com o Edgar. E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. A única coisa que o Edgar pede é um pouco de compreensão nesse momento. Oi, meu amor, pode chegar. O patrão ficou maluco, hein? Qual os budas? Aqui, a minha esquerda, essa primeira casa para o Tapume, é porque confiscaram os bens, né? Essa é daquele cara do negócio do helicóptero, preso. Ih, vocês deram sorte. Olha ele ali, pega, pega. Tem que estar preso, mas é domiciliar. Você me irrita com essa tua alegria. De onde é que você tira isso, hein? Oi, Edmilson. Eu não estou sendo presa, não, tá? É só aquele... É só aquele... Como é que fala o negócio? Condução coercitiva. É só coercitiva.